Vamos chamar no Baú da Felicidade Crediário, vamos lá. Dá roupa, seis portas. São seis portas por apenas R$ 269,00, um parcelinho de R$ 23,90. Tá barato demais. Quarta em Batí, o Baú da Felicidade Crediário. Bem, agora com o prazer, nós estamos recebendo a lenda Lu Peixoto, que está no programa aqui. E essa é do livro do... Eu pensava que era o Lu Peixe. Todo mundo pensa porque era o livro mais famoso de Montenegro do Barco. Mas é o livro de bolso. Como é que chama o livro? Saci. Saci. Ainda tem o livro, né? Sim. Então até ele tem, né? Sim, o livro, os primeiros livros dele foram feitos em tamanho pequeno, exatamente, para caber no bolso do trabalhador. Por isso, um país é feito de homens e livros, e educadores, é lógico. Bem, agora nós estamos com uma fera aqui, que é o querido... Padre Marlon. Que, aliás, eu não combinei com ele, nem pedi licença, o uso de imagem, né? Ele pode me processar até. Eu disse, mas quem que nós vamos pôr aqui na nova abertura do nosso programa? Nosso parceiro. Padre Marlon. Padre, tudo bem, padre? Graças a Deus, Antônio Leite. Boa tarde para você. Boa tarde, Dona Lu. Boa tarde para você que nos acompanha. Mas eu estou muito contente de estar aqui e também todo dia com você na abertura do programa. Muito bom. Padre, o senhor é muito querido. E agora parece que nós vamos ter o lançamento do... Porque o Peixoto não gosta de pedra fundamental, eu sei disso. E nem a Lu. Eles gostam de fita de inauguração. Mas vai ter o lançamento de uma pedra fundamental de um centro de promoção da vida. Padre Pio. É, isso mesmo. Além daquele trabalho que hoje a missão se de Santos exerce, aqui em Tabaté, no restaurante Bom Prato, na obra social Casa João Paulo II, de todo o trabalho religioso, nós sentimos a necessidade de expandir este trabalho e de um espaço maior para defender e promover a vida. Desde o primeiro instante da fecundação até o seu declínio. Conversamos bastante com o senhor prefeito, naquilo que podíamos ajudar ainda mais o município, colaborar ainda mais. Procuramos a Dona Lu e nós a escolhemos como madrinha deste projeto, por conta do seu olhar social e humano para a coletividade. E sempre o senhor prefeito e a Dona Lu, muito gentis conosco, temos feito parceria de muito sucesso e de muita bênção pelo nosso município. Então vai nascer o centro de promoção da vida Padre Pio para amparar a população na área da assistência social, da saúde e da educação. Mas, sobretudo, começamos com a Dona Lu. O que precisamos fazer agora? E ela nos disse, a questão da dependência química, tratamento e prevenção também. Então este centro de promoção da vida, que vai funcionar ali no Bom Fim, quase em frente ao atacadista macro, do lado da Araia, vai atender a população local, a população tabatiana, a Vale Paraibana também, mas, sobretudo, na área da dependência química. E, aliás, está precisando de um trabalho, né? É uma verdadeira epidemia social essa questão. Cada vez piorando mais. Sim. Temos que dar uma resposta, e esta é uma resposta em conjunto, da sociedade civil organizada, da igreja e também dos dirigentes do município. Bom, a prefeitura, naturalmente, vai colaborar bastante, né, Lu? Com certeza, né, padre? Sempre, sempre. O senhor prefeito Roberto Peixoto, a dona Lu, primeira-dama e a presidente do FUSTA, Fundo Social de Solidariedade do município, em tudo tem nos apoiado. E nós cremos que será uma bênção. Iniciativas outras também, como privadas, né? Então, empresas de todos os portes, os sócios também contribuintes da Missão Cid Santos, estão apoiando este projeto. Padre, vai ser lançado, a Lu, quando que vai ser lançada a pedra? A pedra fundamental do Padre Rio? Isso, dessa associação. Sexta-feira, né, Padre Mariano? Às nove horas da manhã, é ali, em frente ao Macro. A Macro é uma área que o prefeito aí doou para a entidade. É do outro lado da avenida? Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Nove horas da manhã. O prefeito doou essa área e, com certeza, a Câmara aprovou a doação e aí o Padre Mariano vai conseguir fazer esse trabalho aí. De prevenção também, que é muito importante, né, você trabalhar o antes, né? A prevenção, a conscientização da dependência química, isso é muito importante. Então, essa visão aí do Padre Mariano em abraçar essa causa é comprometedora, com certeza, com esse carinho e respeito que ele tem para com os jovens, com as famílias, né, do município de Itaubaté e região. Porque a missa, quando ele faz na associação, ela tem ali um público que abrange Pinda, Tremembeca, Sapava, que vem até a... Então, é a região, nós vamos trabalhar com a região. E o Padre Mariano, com certeza, vai brilhar com essa entidade que ele vai criar, essa ONG que ele vai construir lá. E terá o nosso total apoio, porque estaremos ao lado dele aí, vencendo todos os obstáculos, porque sempre encontraremos obstáculos em todos os sentidos, né? Mas o nosso equilíbrio maior é a nossa fé, né, Padre? Amém. E está todo mundo convidado para comparecer. Como é que se chama a obra? Centro de Promoção da Vida Padre Pio. Quantos anos vamos ter de trabalho lá para construir? Olha, o terreno são 8 mil metros quadrados, de construção 4 mil e 600. Então, é uma obra grande. Haverá um grande galpão para 3 mil pessoas, para grandes eventos. E nós vamos inaugurando por etapa, né, Padre? Exatamente. Vai devagarinho. Nós vamos fazendo por etapa, a construção começa já, e se Deus quiser, dentro de um ano, já estaremos inaugurando pelo menos alguma parte. Padre, eu quero puxar um outro assunto, o senhor toca o Bom Prato aqui em Italaté. Quantas pessoas participam por dia no Bom Prato? 1.200 pessoas todo dia. Nós já fizemos o pedido, já faz tempo, o senhor prefeito também já fez esse pedido. E se Deus quiser, vamos conseguir aumentar em pelo menos mais 200 ou 300 refeições dia. O Bom Prato continua no mesmo preço? O Bom Prato continua no mesmo preço. Eu sou a população apenas um real, nove ingredientes por prato, 1.600 calorias, é algo verdadeiramente maravilhoso. Cidadania na mesa. Deixa eu ver a hora aqui, já tem um minutinho ainda. Tem um minuto, Padre. E quando sobra na fila lá? Eu só não saiba o vencido triste. É, quando 100 pessoas estão faltando para entrar, nós distribuímos uma senha, então elas já ficam avisadas que a partir daqui no horário, pode ser que não tenha mais. Mas as 100 últimas pessoas sempre ficam com senha. Então ninguém corre o risco de chegar e ter o restaurante fechado ou não ser avisado. Maravilha. Um outro dia nós vamos bater mais um papinho aqui. Padre, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço de coração a você, a produção. Muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, convidamos novamente a população a ir até o teatro. Nove horas da inauguração do Padre, nove horas do Padre. Sexta-feira. Sexta-feira à noite tem lá no Teatro Metrópolis, lá na Academia Vale Paraibana. E além de convidar a todos vocês que estão aí visitando a nossa cidade e a conhecerem o mercado dela, a colônia de que ele tem. Seis, sete e oito. Obrigado, Padre. Obrigado. Parabéns, Taubaté, pelos Jogos Olímpicos. Parabéns, perfeito. E até amanhã. Parabéns, vocês, atletas, e uma boa sorte. Amém. Antônio, leite livre é quem faz.